Olhe dentro dos meus olhos, você vai ver o que você significa para mim. Procure em seu coração, procure em sua alma. E quando você me encontrar lá, não vai procurar mais. Não me diga que não vale a pena tentar. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Você sabe que é verdade. Tudo o que faço, eu faço por você. Olha dentro dos seus olhos.